O que acontece no Brasil e no mundo também é destaque aqui no nosso programa NPTV Notícias, uma seleção com os principais fatos para você não ficar para trás na informação. Agora, na tela, o nosso NPTV Notícias. O secretário de Educação e Esportes do Paraná, Renato Feder, declarou em entrevista concedida nesta quarta-feira, dia 23, em Cascavel, que a previsão é de que toda a rede de escolas estaduais voltem com as aulas presenciais até julho. A volta às aulas presenciais nas escolas estaduais do Paraná começou com uma rodada de abertura no dia 10 de maio, quando vários colégios iniciaram as atividades. Até o momento, segundo a Secretaria de Educação e Esportes do Paraná, a SEED, das 2.100 instituições públicas, 873 já estão recebendo alunos, professores e funcionários. No entanto, o número varia, pois as escolas são fechadas quando casos de Covid-19 são diagnosticados no local. Na última segunda-feira, dia 21, por exemplo, quando 122 escolas foram abertas em 36 municípios, 12 estavam fechadas e 52 turmas com aulas presenciais suspensas devido a casos do novo coronavírus. Além disso, outras 165 instituições de ensino estavam fechadas devido a decretos municipais. O retorno presencial não é obrigatório. Pais, mães ou responsáveis legais que desejem o retorno dos estudantes para as salas de aulas devem assinar um termo de autorização e ser entregue na instituição de ensino. Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto via Google Meet e também pelas plataformas digitais do Aula Paraná na TV aberta, no YouTube, além do kit pedagógico impresso. O modelo adotado para a volta às aulas presenciais no Estado é híbrido, ou seja, parte dos alunos em sala de aula e parte em ensino remoto assistindo às aulas ao vivo. O governo do Estado do Paraná e a Caixa Econômica Federal formalizaram nesta quarta-feira uma nova parceria que vai viabilizar a conquista da casa própria a cerca de 30 mil famílias paranaenses. O convênio foi assinado em Brasília pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. e o presidente da Caixa Pedro Guimarães e envolve o aporte de 450 milhões de investimentos do Tesouro Estadual em projetos habitacionais por meio do programa Casa Fácil Paraná. A parceria entre o Estado e o Banco vai permitir a concessão de 15 mil reais por família para subsidiar os custos de entrada de financiamentos imobiliários do programa Casa Verde Amarela, do governo federal. A liberação dos recursos será feita pela Coapar a famílias com renda de até três salários mínimos, uma solução para a parcela da população que compõe a maior parte do déficit habitacional estadual. Trabalhadores informais nascidos em junho recebem hoje a terceira parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, somente de duas a três semanas após o depósito. O dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição social de dígito final 6 poderão sacar o benefício. A CIDADE NO BRASIL